Olá amigos, a dúvida que está renitente já, constante, eu já respondi sobre isso, já tem vídeo sobre o assunto, mas como as pessoas estão com a mesma dúvida o tempo todo, vamos falar. A dúvida é, como eu vou entregar um boletim a uma criança especial se ela não tem nota? E ela está querendo, porque todos os colegas dela receberam o boletim. Onde estão os erros? Um monte de local está erros. Primeiro, se essa criança está matriculada numa turma, se nessa turma tem prova, então todos os alunos têm nota, inclusive ela. E que nota ela tem? É zero, porque pelo que eu percebi, a nota é zero. Como zero? Se a nota foi zero, quem foi reprovado foi quem? Foi o aluno ou o professor? Foi o professor. Por que quem foi reprovado foi o professor? Então vamos de cara. Todos os alunos numa sala de aula têm nota, porque todos os alunos naquela sala de aula fazem prova, a menos que a colégio não tem a prova. Então, o aluno especial, o que é obrigatório nós fazermos com o aluno especial? Primeiro, segundo a lei brasileira de inclusão, esse aluno especial tem que ter tarefas dentro do seu nível de entendimento. Tem que ter dever de casa dentro do seu nível de entendimento. Tem que fazer avaliações, testes e provas dentro do seu nível de entendimento. Então, como é que ele não tem nota? Se eu sou um professor de português e faço uma prova de português para o nono ano e na minha sala eu tenho um aluno que está pós-alfabetizado, então ele mal sabe interpretar uma frase. Então eu vou passar uma prova para ele dentro do nível que eu tenho certeza que ele já aprendeu comigo, porque eu sou professor da sala de aula regular de português. Então eu sei o nível de português que ele está. Então eu faço a prova no nível que ele está para ele ficar alegre, feliz e satisfeito porque aprendeu aquilo que eu estou perguntando a ele. Então, quando eu fizer a prova para ele, eu vou fazer essas questões e ele vai acertar. Então ele vai ter nota, sim, vai ter nota 9, 8, 9, 10. Às vezes pode dar um vacilo, perdeu, esqueceu uma coisa, etc. Então vai ter 9, vai ter 8. Mas óbvio que ele tem que ter nota e tem que passar. Porque se eu fizer uma prova para ele e ele for reprovado, quem foi reprovado? Foi ele ou fui eu? Fui eu, é óbvio. Porque se o aluno especial eu tenho que fazer avaliação de acordo com o nível dele, isso eu dou uma prova que não está no nível dele e quem foi reprovado fui eu. Eu que não entendi nada. Então, todo aluno especial tem nota, sim. E o boletim pode ser entregue, sim. Então como é que vai o boletim? Português, 8. Matemática, 9,5. Ciências, 10. Inglês, não sei quanto. Todas as notas lá. Porque ele tem que fazer a prova dentro daquilo que ele entende daquela matéria. Pronto, o boletim está lá com aquelas notas todas. Em anexo ao boletim, está o relatório do professor de português, de matemática, de ciências, de história, etc. Dizendo, em história, o aluno X já alcançou tal nível de entendimento, já sabe fazer tal coisa. E pode até colocar também a metodologia que está sendo utilizada. Pode até colocar também algumas técnicas que foram utilizadas. Porque esses boletins é que vão constituir, vão ser preparatórios para o documento de transferência, que tem que ir com todos esses anexos. E se a criança for transferida no meio do ano, aí pega aquele boletim, analisa aquilo, reproduz no anexo do documento de transferência. Porque uma escola que receba um aluno de inclusão tem que saber qual o nível que esse aluno alcançou. E, de preferência também, quais foram as técnicas e metodologias utilizadas pelos professores anteriores. Para quê? Para poder dar continuidade ao desenvolvimento dessa criança. Então, qualquer criança com dificuldade de aprendizagem neuropsíquica precisa que o acompanhamento seja real, verdadeiro. E acompanhamento real, verdadeiro, significa que o professor regular de cada matéria, se for ensino fundamental 2, ensino médio, né? Se for ensino fundamental 1, é um professor só. Que esteja atento ao ponto de entendimento desse seu aluno na sua matéria, passe as tarefas dentro do seu nível de entendimento, realize as testes, avaliações e provas dentro do seu nível de conhecimento e vá registrando. Então, ele jamais tirará uma prova. Um aluno especial nunca vai tirar uma nota de reprovação, porque senão o professor não entendeu nada. Ele passou uma prova pensando que o aluno estava num nível e o outro estava no outro. Da mesma forma, vamos aproveitar então para falar do dever de casa. O dever de casa de um aluno com necessidades educacionais específicas é importante que ele esteja, lógico, pela legislação, dentro do nível desse aluno. Mas para facilitar ainda mais a elevação da autoestima desse aluno, para que o seu cérebro possa ajudá-lo a reduzir seus sintomas, é importante que o professor tenha certeza absoluta que aquele dever de casa que foi passado, o aluno já até resolveu igualzinho ou semelhante na frente dele. E a gente até normalmente recomenda ao aluno, não deixe ninguém te ajudar. Se alguém quiser te ajudar, você diga que você sabe fazer sozinho e que você precisa, se você não souber, você tem que dizer isso ao professor. E pronto. Esse aluno vai estar sempre com a autoestima elevada E com isso, os sintomas vão reduzindo. E cada dia fica mais fácil o seu desenvolvimento intelectual e de conhecimento. Lembrem, isso é muito importante. O aluno não pode ficar sem um boletim. E no boletim não pode ter nota zero. Eu tenho visto históricos escolares de alunos especiais da seguinte forma. Na parte das notas, tudo zero. E na observação, aluno aprovado por ser de inclusão. Bom, ele está aprovado naquele ano, mas no ano seguinte ele vai cair. Um histórico escolar dessa maneira vai destruir o futuro dessa criança. Porque obviamente vai destruir o pai, vai destruir a autoestima do pai e da mãe. E aí vai passar para a criança. Então nós temos que ver o seguinte, a legislação é muito clara. E mesmo que não tivesse legislação, nós temos que estar conscientes de que nós temos que fazer com que esse aluno se desenvolva para ser autônomo um dia, para não depender de pai e mãe. E a única maneira dele se desenvolver é ele estar com a autoestima elevada e aprendendo todo dia alguma coisa. E ele ficar satisfeito que está aprendendo todo dia alguma coisa a partir do ponto que ele sabe. Então, agora vamos ver o que a legislação diz. Ela diz claramente no artigo 27 o seguinte, a educação constitui o direito da pessoa com deficiência assegurado, sistema educacional, inclusive em todos os níveis. Isso nós já vimos. Agora, veja lá, De forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível dos seus talentos e habilidades. Gente, seus é do aluno, não é da turma não. Então, cada aluno tem que ser visto na sua individualidade. Não interessa o que está sendo dado, o nível que está sendo dado para a turma. O conteúdo que está sendo dado para a turma, ou seja, o tema tem que ser o mesmo para ele se sentir incluído. Mas o nível é o dele. A prova é no nível dele. O dever de casa é no nível dele. A tarefa é no nível dele. Então, as suas características, interesses e necessidades de aprendizagem têm que ser respeitadas. A lei brasileira de inclusão é muito clara. Muito clara nisso. Mais um detalhe. Aí, vários professores dizem para mim, mas o garoto é CID, CID11, F, não sei quanto. Peraí, peraí, peraí. Que história de CID é essa? Que história de DSM é essa? Que história de laudo médico é esse? Que história de diagnóstico é esse? Escola? Não tem nada a ver com CID, com DSM, com laudo médico, com diagnóstico. Nós temos que estar claros uma coisa. Escola é para educar. Quem entende de educação é o professor e a escola, não é o médico. CID, F não sei quanto, é médico que diagnostica para efeitos de justiça, ganhar bolsa de não sei o que, sei lá, aposentadoria, direitos de qualquer atendimento e atendimento clínico. Escola não tem nada a ver com isso, não. Escola é o professor, é a escola que analisa a criança e verifica pelos seus sintomas e faz um laudo escolar, dizendo, essa criança tem sintomas compatíveis com essa comorbidade que está na lista do censo escolar, por exemplo. Então, ela vai precisar de atendimento e educação especializada. É a escola, é o professor quem analisa. O laudo é da escola, do professor. Aí os professores dizem, mas eu não tenho competência para isso, quem sabe da laudo é médico. Quem sabe da laudo é médico? O professor não sabe ler, não? Os dirigentes escolares não sabem ler, os coordenadores não sabem ler? Qualquer um, professor, educador, sabe ler? Então, vamos ler quais são os sintomas característicos da dislexia, da descalculia, do transtorno espectroautista, do TDAH, etc. E dar o laudo, só não vamos dizer, ele é TDAH, ele é isso, porque isso ficou de exclusividade do médico. Mas nós vamos dizer, ele tem sintomas compatíveis a essa comorbidade, e, portanto, ele precisa do atendimento e educação especializado para desenvolver o seu cognitivo. É outra coisa importante. Então, isso é feito pela escola. Laudo médico, diagnóstico médico, não tem nada a ver com escola. Então, vamos parar de ser submisso a uma autoridade médica, que daqui a pouco nós vamos perguntar ao médico, como é que eu vou fazer para ensinar esse aluno? Como é que eu faço para dar aula? Como é que eu, que metodologia eu uso? Só falta isso, né? Daqui a pouco nós, professores, vamos dizer ao médico, olha, quando você for fazer a cirurgia nesse meu aluno, você abra dessa forma, você retire tal coisa, você corte aqui, corte ali, e depois prescreva esse medicamento durante tantos dias, tantos miligramas. Só se inverter tudo. Nós determinarmos como será a cirurgia, e o médico determinar como será a aula, a educação e o desenvolvimento. Então, vamos assumir nosso papel. O professor é uma das pessoas mais importantes do mundo. Veja no Japão o que eles falam do professor. Então, toda autoridade para entender do aluno em relação ao seu processo educacional, é do professor, não é do médico, não. Então, vamos assumir isso e vamos levar adiante o nosso processo corretamente. Então, essa é uma das coisas mais importantes que eu considero que está sendo muito mal entendido. Ok? Então, vamos ver se qualquer dúvida, entre em contato conosco. Qualquer dúvida, mandem outras perguntas. Mas, assista direitinho de novo e vamos assumir o nosso papel. Ok? Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.